E a gente já começa falando do mês de junho, que é o mês dedicado às festas juninas. Escolas, associações e comunidades preparam quitutes, ensaiam danças típicas, nesta época, para confraternizar. E nesse clima, Orleans recebeu ontem um arraiá, foi pra lá de especial. Foram momentos de integração para os pacientes do CAPS, da região carbonífera. Pipoca, cachorro quente e toda a culinária de uma festa junina. Teve até quadrilha e, lógico, muita alegria. O campus do Unibave recebeu os mais de 150 pacientes dos CAPS da nossa região. A gente tem sete CAPS aqui presentes hoje, que é o Centro de Atenção Psicossocial, então os pacientes, usuários de saúde mental dos municípios, que têm acesso a tratamento em liberdade e estão aqui possibilitando essa discussão e facilitando essa discussão de que a gente tem que criar cada vez mais essa cultura de tratamento das pessoas fora dos manicômios, que possam poder estar com as suas famílias, poder estar aqui dentro da universidade. E todo o processo de integração com uma festa junina é importantíssimo, pois para muitos pacientes a única interação é realizada nos encontros do CAPS. Então a gente poder fazer com que o paciente interaja com outras pessoas que também são portadores de algum transtorno, mas que convivem socialmente, isso é extremamente importante. Isso para a gente efetivar a reinserção social. Além de toda a integração que o paciente vem para cá, participa do InterCAPS, tem outro lado positivo também, o lado do acadêmico, que vivencia na prática a sua futura profissão. Os acadêmicos estão tendo a oportunidade de ter esse contato com, nesse caso, o público, os usuários do CAPS, de toda a região carbonífera. Então isso é uma iniciativa pioneira, porque eles estão desenvolvendo dentro da disciplina de extensão, que é uma disciplina que está no currículo da formação deles. E nós fazemos um movimento inverso, de ao invés de ir até lá à comunidade, nós estamos trazendo a comunidade para dentro do ambiente universidade, para conhecer, ter o contato com a universidade. Trabalho dos acadêmicos, que, pela felicidade dos pacientes, mostrou que valeu a pena. O Tiago, lá de Morro da Fumaça, representou os colegas e aprovou a festa. Está boa, cara, está excelente, está puxado na festa aí, está cheio de comida, coisa boa, graças a Deus. Estava esperando já pela festa junina? Já, já estava ansioso, a hora que falaram na semana passada, já estava ansioso. Sou lá do carro de Morro da Fumaça, quando passaram a noite, disse que ia ter a festa, fiquei muito feliz. Vamos nesse clima de São João. É bom para a saúde, se exercita, saúde mental também, né, o psicológico.